Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola NAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garanti com o cupom LARAPIO. Calma, ei! Não, Bia! Não, time! Não, o Zapa sempre foi, mas mesmo assim, velho. Mesmo sendo inside, esse lástima já consegue ser pior. A gente já tá comendo pudim, esse filho de rapariga. Putz, ele tá comendo pudim mesmo? Tá, porra! Não é possível. Ele tá comendo mesmo. Quem? Eu? Ele tá comendo pudim. Eu? Não dá mais, não. Não dá mais. Tá comendo pudimzão, mano. Quem é o mundo inteiro, esse filho de rapariga? Ah, o Zanfa. O Zanfa tá de lariga, meu irmão. Fala aí, ô Sommelier de Rose. Por que você trocou de roupa, viado? Eu fico triste, velho. Eu só fiz um pedido pro meu amigo, o Zanfa. Segurar o pacote da tua mãe. Só fiz um pedido pro Zanfa. O Zanfa, ele consegue ser o mais inútil do time, velho. É, o que consegue, sim. Fih, ó, vamos fazer aqui. Se você conseguir matar mais que o Fabo, eu já fico feliz com você, velho. Peraí, pra que isso? O Fabo tá quieto, porra. O Fabo tá quieto. Não é, velho. Tô quieto aqui, velho. Na minha skill silenciosa, que você fica pra escutaria. Tá vendo aí, velho? Se eu ficar destacado, ele bagunça. E é? É, aquele menino buchu dele. Não, ele vai ser melhor do que eu, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O Fabo, o musicão, pra gente ficar... Eu acho que a nossa estratégia é o quê? Fazer ricon e esperar os caras virem. O quê? Que ruxar não tá dando certo, não. Nunca não, não dá nada. Tá ruxando, é tá não, porra. É, tá. Se a gente fizer uma ricon no primeiro lugar que tiver que sentar e pegar a posição lá pra tomar o controle lá... Ele fica apelhado no paraquedas e vai-se embora. Aí vai-se embora, pula pra cima de um time, começa a atirar, morre todo mundo. Aí quer dizer que a culpa é minha. Não. Não, tu acha? Eu não sei que deu isso, eu falei... Rapaz. Longe de nós mesmo. Aí quer dizer que eu... Eu não presto. Longe de nós. Ele entendeu que tá porra... Contrato concluído. Caixa de suprimento... Entra na janela, ladrão, fique raparido. Aí. Vamos comprar o loadout, time? Só pra gente ficar... Olha. Mais chato. Não pula ninguém ainda não. Não pula ninguém do teatro não. Aqui é o lugar. Cara, esse teatro é longe porque eu tô subindo, ó. Toma aqui, ó. Olha. Longe de ato, bem de o cu. Pera aí, gente. Pega aqui primeiro. Pega aqui a caixa de rapaz aqui, menino. Necessaire, roupa. Cara, precisa de placa de peito, tá ligado? É aqui mesmo, a roupa aqui. É necessaire do Zanfro. Sem problema. Ô? O quê? Tem oito no chão aí, ó. Nós temos que ir lá no... Marca uma loja aí, Zanfro. Lá no Upi Hari lá, ó. Fica babão. Fala, Bruno Gomes, Bruno Gomes, como é que você tá? Bora. É, pega o caminhão, né? É o Zanfro e o caminhão deira. Eu tô com trofe, eu tô com trofe. Fica parado aí pra eu colocar o trofe. Pera aí, pera aí. Nós vamos parar na loja aqui, não tem tempo, não. Dá pra colocar em movimento. Só pode ter um perigo, só que ele... Pra casa da festa, tá ligado? Bota aí agora. Trofe de rio. Se botar dois trofes, ele fica mais forte? Não. Olha, pediram caixa ali, ó. Caixa de munição, alguém arrependeu. Eu vou comprar, eu comprei. Caixa de munição. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, porra. Já era, já comprei. Já até joguei aqui, ó. Fábio, joga o dinheiro aí, pra eu comprar um ataque, ataque barulho. Compre a Vant, compre a Vant. Vant. Bora, 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 time. Já rodei, já rodei a chuta merda. Vamos embora. Vamos embora, aqui, ó. Fala, pegotar. Não, não, pra trás, pra trás. Eu sei, porque eu não tenho como passar por ali, oi. Ah, não, não. Por ali, vamos embora. É isso, pô. Falei que não tinha como. Os caras não entenderam. É, esse cara é profissional, Zanfro. Vamos, vamos buscar, vamos buscar esses caras. No amarelo, no amarelo. É ali ou é lá do outro lado? Agora já foi. Agora vai lá, agora vai lá. Vai lá os caras lá, atravessando a rua, na nossa frente. Olha o time de Zanfro. Olha o time de Zanfro. Ele tá é nu, ele tá é nu. Derrubei, ó. Olha o Zanfro. Olha aqui, ó, na nossa frente, aqui, ó. Jogando granada. Um já era. Cadê o cara que eu derrubei? Esse dia pra ele tá vindo, né? Aí dentro, aí dentro, ó. Aí, amigo, me deixaram menua. Caralho, o cara levantaram esse cú, não foi? Não acredito, não. Ele foi lá pra dentro e levantou, vagabundo. Já, ó, pega a caixa de munição dele, vem quem quiser. Pegar as granadas de volta, o negócio. Granada de quem, rapaz? Eu falei nu. Agora ele tem um time lá, não é? Precisa de outro sistema de troféu. Já que acabaram o nosso aqui, foi... Quebrou. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Comprovante aqui pra não arrachar esses caras. Vem cá, tem um troféu aqui, ó. Pega aí, ué. Eu tô com a caixa de munição aqui, viado. Eu também tô, então vou pegar. Eu também tô com a caixa de munição. Calma aí, calma aí, vambora. Então joga a caixa primeiro, Zanfro, pra gente reabaixar suas granadas. Coleta o vovô, então. Vim botar o bagulho. Ó, aqui, aqui, ó. É abaixar essa granada aí. Tomei, tomei, tomei. Aonde? Tá vindo à frente aí, ó. Tem dentro do Rope Harry aí, ó. Olha em cima da puta, véi. Tem dentro do Rope Harry. Rope Harry? Rope Harry? Cheio de azul. Olha lá, ó. Lá na pedra, ó. Tá embaixo, tá embaixo ali, ó. Eita, time, a confusão da porra ali, ó. Porra, Vitor, mas você é um... É um peso, né, Vitor? Tá perto. Porra, Vitor. Caralho, que todo mundo joga aí? De novo, né, Vitão? Tá, oxi. Você consegue, né? Os caras derrubaram. Pera aí, velho. Os caras chegaram, Zanfa! Que perfe... Ah, foi de sniper. Caralho, o cara me deu tudo sniper. Queima a roupa, cara aí. Caralho, tava tudo full, 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 full habilidade. Mas a gente tem aquela pedra, né? Aquela ânfora. E se fazer o que lá na frente, aquele filho de a frente... Eu fui pegar roupa! Fui pegar a caixa de rapaz ali, caralho. Tinha muito cara ali, véi. Você é o próximo. Fiz merda, cara. É, mais ou menos, eu admito. Ah, não, Vitão aqui, não. É, a bola tá podre. É a bola de confeite, essa peste. Não, voltei do gulag! Porra, o jogo mudou, matei dois caras hoje, filha da puta. Vou cair, vou... Ah, onde é que eu caio? Marcando o contrato de busca por suprimentos. Morreu, ganhou. Jafa, cai lá primeiro, vai, vai, cai lá no Carpico. Vai lá, não, cai lá, cai lá, ué. Você tá antes de mim, véi, vai logo. Não, então cai lá, cai lá, cai lá. Pera aí. Meu Deus do céu. Pega o Carpico, véi. Tem o carro ali, você pega um caminhão ali depois. Vai, faça... Vai tá safe enchendo naquela peça, o bagulho deu safe lá, ó. Não vai dar pra ir lá, não. Então eu vou, tomo no cu, agundi... Não vai lá, não. Lá vai dar ruim. Vai ali, ó. Dá pra vocês pegarem as paradas aí na calma, rapaz. Nossa, tem coroa ali, já fodeu, Vitor. Vai ter que ser lá mesmo, vambora. Meu Deus do céu. Ó, meu Deus do céu. Pior que tem um cara aqui dentro. Pega as tramedas de conversar bosta, meu irmão. Chegou, o cara já me viu. Ele já me viu. Então pega o carro e vai embora. Agora a gente morri. Eita, o cabalinho de... Zanf. Zanf, atira no cara, Zanf. Quer matar o cara de quem ele morre? É, ó. Meu Deus do céu. O cara tá armado, Zanf. Aí, eu sei, ué. Que que eu faço? Eu corri, ele. O contrato foi resolvido. Bom trabalho. Meu Deus! Palamidas, tá vivo, né? Fodeu. Vem cá, pega aqui o negócio, véi. Não, tem um vendedor ali. Compra aí o drogado. É, tem que comprar o drogado, né? Eu vou deixar você numa clínica de reabilitação, filho da puta. É o Gulag, é melhor eu deixar você no Gulag. Compra o Fábio, véi. Na moral, eu não comprei o Fábio porque ele não tá fazendo live. Marquei um pacote de ajuda. Zanf, na moral, eu não tenho nada por de meter a mão na sua cara, não, véi? Não, jogou bem, jogou bem ali, viu? Brigadão, Vitor. Salvou o esquadrão. Palamida, vem pra cá, pô. Tô tentando, mas tá foda. Palamida, tá abrando o solo já, doido? Tô tomando tiro de porra da torcida do Flamengo aqui, mané. Tá tomando tiro de porra? É, vai devagar com esse direto pra não acabar engravidando o Palamida. Mas eu vou te reencontrar. Nós somos amigos. Você inteira tem futuro não. Vale por você. Caralho, você é meu amigo do Palamida não é? Se eu não chegar aí, é porque algum momento mais aconteceu comigo. Caralho. Olha pra cima que tu vai ver ele chegando. Capotei o Corsa. Meu Deus. Fica tranquilo, fica tranquilo que dá pra tirar ele dali. Vem pra cá, chega. Tem a caixa ali, essa caixa tá ali. Tem munição, pega essa munição naquele passeio. Vamos pra cá, pra que nós tá saindo da safe? Daqui a pouco, vira que ele corre, corre. Ei, joga o dinheiro pra gente com o pau, Fábio, aqui, vai. Que dinheiro, meu irmão. Dá não. Acho que sei lá, véi. Então a gente só vai saber quando todo mundo lhe dá o dinheiro. Chega lá e compra um homem, véi. Dá não, Fábio, faltou 100 reais. Falta 100 conto, véi. Puta que pariu, 100 conto, véi. É pra não lhe trazer mesmo, eu acho. Eu preciso de shield, mano. Isso é um problema, véi. Isso é um problema, todo mundo precisando. Fudeu, eu tenho cinco balas. Ah, agora já era. Não, não, não. Tem um caminhão ali, ó. Caminhão é Gameplay. Relaxa, eu vou fazer a boa, eu vou fazer a boa. Vai, pega dinheiro da poupança. Ô, Fábio, tu confia em mim? Vai, é o mesmo que eu mais confio aqui, né? Se eu te comprar sem dinheiro, o que que tu faz? Bom, é melhor ficar calado, deixa pra lá. É, é melhor ficar calado mesmo. Aqui, ó, ó. Meu amigo, eu sabia, véi. Eu tenho ideia pra ir comprar fraquinha. Você assaltou a loja, véi. Você é carioca ou quer pelo menos isso? Ah, tá ligado, né? Ele tá com uma arma na mão, o vendedor ficou com medo. Você é carioca, é... Ah, porra, uma armada aqui, uma ali, tudo... Caixa de placa e um papel. Ah, cara aí que eu vou pegar o no-dout, foda-se aí. Venha, ó, eu vou jogar placa aqui, ó. Ah, não vai, não vai. Ah, morre, morre, time, time, me ajuda. O quê? Não, longe não. Pois é, né, véi? Infelizmente o Lástima tá atrasando o time. O Zanfa. Ah, é. Isso aí, Lalo. Às vezes dá vontade, véi. Dá? Ô, Zanfa. O cachorro vai comprar caixa de munição, não, véi? Já te falaram que você é o meu vindo preferido. É isso, olha lá. Ó, ó. Vambora, leva a gente lá naquela torre pegar munição aqui, ó. Não, eu posso comprar caixa de munição, pô. Não, não, não. Vou pra Vant. Vant? Rapaz, Vant... Não, caixa de munição em Vant. Vant, você que sabe. Caixa de munição, véi, negócio de peste de Vant, negócio de surpresa. Jimmy, dá caralho aí. Qual a sensação de munição? Ó, você sabe que nós tá na beira de safe aqui, Léo. Irmão, o Zanfa, você tá com medo, né, véi? Ó, o cara aí, ó. 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 Ah, não, o que foi que tu destruiu a porra da caixa, véi? Tem um cara nu ali, ó. Cara, o cara que atirou de bazuca aí, parabéns. O Paramita tá de lado, o cara vai sozinho. O assessor pro outro lado, é? Não, o Zanfa fugiu, né, véi? O cara pulou no cara, o cara pulou no cara, o cara pulou no cara. Você vai defender do... Vai, Zanfa, atropera os caras aí, saia. Vou chegar depois de arrebaba, vou pegar arrebaba. Marca os caras aí. Ele tá descendo, ele tá descendo. Atira, Fábio. Vai ficar olhando o cara. Ali agora eu vi. Acabou a munição, Zanfa, agora tomamos no cu. Aí, ó, agora não vai tomar, agora desce pra trás aí, vai, vim tiro. Ele tá de réu, cara, véi, o cara é absurdo impossível ali. Menino. Alguém tem bola de arrebaba aí? Rapaz, eu rebobado e tiro ali, eu deixei o cara nu. Ih, cadê a caixa de placa, hein, véi? A caixa de munição que eu joguei. Eu não vi caixa de munição, não. Quer dizer, eu vi um lá que destruiu, não sei quem foi. O cara passou atirando, porra, e quebrou a cárcia. Você tá atirando no cara. Eu deixei o caba nu duas vezes. Cara, tô sem bala aqui, véi. Tô sem bala, véi. Tô só desnabe, porra. Meu Deus, Fábio. Passando uma delegacia pra pegar munição pra esse homem, choradeira da peste. Ó, vamos pegar aqui, ó. Ó, beira dinheiro, hein. Ó, beira dinheiro. Olha esse menino que tá indo no brinquedo, meu irmão. Ó, aqui, Fábio, tem munição aqui dentro. Para o caminhão. Ó, ó, ó. Na nossa frente aqui, ó. Na frente do caminhão lá no morro, ó. Beira dinheiro lá, ó. Na mateada. Ó. Na mateada. Ó. Lenheiro. É lenheiro, ó. É lenheiro, ó. Vai, tirou. Ó, na moita. Tem na moita, ó. Ó, filha da puta. Eu tô pegando a minha criança, eu tô pegando a minha criança. Vai, carro. Vai, vai. Vai, vai. Peguei o outro. Pegou dois. Eu peguei dois. Matei dois. Matei dois. Matei dois. Pegou todo mundo, né? Muito mal. Fábio, tem munição aqui. Fábio, vem pra cá pegar munição. Fábio, vem, amor. Vem. Tá, pegando tudo aí. Para, chupa a rua. Olha, chegando aí. Já era. Tem aqui, Fábio. Olha ali, ó. Pegasse... Tem tudo aí, meu irmão. Peguei alguns aqui. Mostrar assim. Olha aqui outra. Boa. Olha a placa. Vamos ficar batendo. Boa, rapaz. Tem tudo na outra coisa aqui. Olha isso aqui, tem uma ala. Oi. Calma, calma. Calma o sonho. Ele tá testando, pô. Ele tá testando. Palamiras é mulher de bonita. É mulher careca. Bora. Calma. Ai, caralho, viu, mano? Pera aí. Ó, vamos atrás de pegar dinheiro, hein? Vamos, vamos. Cês sabem como é que é beira de erro. Beira de erro é uma criatura muito perigosa e esguia. É? Olha lá isso lá, ó. Na nossa frente. Pode embrasar, é carro. Vai ser uma... Olha, vai ser tempo. Tô aí. Olha, olha. Tô vendo carro não. Olha, olha lá, olha. Tá lá em cima do... Olha, do... Embrazar? Mas cadê a embrasada, Sampa? Cadê? É... Olha aqui em cima, gente. É agora, é agora, é agora. É a águia, Sampa. Quando a gente chegar perto, a águia vai aparecer, não, véi? Vai lá. Nossa senhora. Vai, 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 Sampa. Vai, Sampa. Vai, Sampa. Rapaz. Se eu tivesse de bicicleta, eu chegava antes. Lá no burro, tá no aberto. Lá no caminhão de São José, ó. Vai, gente. Tem que atirar no cara, tem que confender. Aqui, ó. Na nossa frente, ó. Vai brigar. Olha aqui, ó. Atira. Aí, tá passando. Vai, vai, Sampa. Vai, vai, Sampa. Tá levando tiro. Acaba lá em cima, ó. Lá em cima, marcado, 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 marcado. Confusão da peste, tá chovendo o outro, véi. Arará, três. Pobum. Eu vou nesse caminhão, véi. Que foda-se, irmão. Vou apropelar esse filho de rapariga. Sobe que tá aqui. Sobe que tá aqui. Tô levando tiro. Vem. Vem. Tô chegando, Sampa. Pera aí, que eu não tô de moto não. É ladeira. Porra. É ladeira, é ladeira. É ladeira, é ladeira. Tá indo ladeirado. Ó, o caminhão chegando, o caminhão chegando. É agora, é águia, Sampa. É águia, Sampa. Tô levando é tiro. Eita peste. Calma. Calma, Vito. Fala, Vida. Calma. Eu desci que o Palamida tá chegando. Palamida tá chegando. Vem, Palamida. Ele desceu do carro. A mula desceu do garmino. Dá pra me rever aqui, pô. Tá safe aqui, pô. Não sabe, Sampa. Eu faço a melhor decisão. Tá levando tiro no caminhão, na boleia, filha da puta. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, aqui ó. Embaixo de nós. No caminhãozinho aqui, ó. Dois, três, três, três. No caminhãozinho. No caminhãozinho. Chega lá. Bora, Zampa. Zampa! Atropeira os caras, Zampa! Cadê? Aqui, Zampa, eu tô. Eita, tretado dentro de casa. Fudeu. Ó o cara aqui, Zampa. Zampa! Eita! Tumor do cu! Oxe! Morreu não, foi. Rapaz! Dentro da casa tem um aqui, ó. Dentro da casa tem um aqui, ó. Qual casa? Essa casa aqui tá o big roxo. Pera aí, pera aí. Tô passando pra aqui, ó. Pra aqui, ó. Pra aqui, ó. Pra aqui, ó. Passou. Tem um aqui, caralho. Olha aí, atravessou. Dentro do banheiro. Derrubei um lá em cima. Em cima tá derrubado. Em cima tem um caba caído. Boa, hein. Gameplay. Em cima, opa. Cura, cura. Eu vou morrer. Me ajuda, me ajuda. Por favor. Timmy. Cala a boca, Vitor. Cala a boca pra ninguém vir aqui. Shhh. Reviveram. 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 Cadê as placas do Zanf? Caralho, que tiro. Essa foi bagunça da peste. Menino. Tá todo em cima. Vai, Tim. Acabou. Não, tem mais, tem mais. Olha aí, ó. Chegando aí, ó. Por fora, ó. Uai, Vitor. Tá usando programa? Não, viado. Eu vi o cara se movimentando ali, né, véi? Estamos tomando tiro de cima da montanha. Morro, morro. Esse é o problema, meu irmão. Eu tenho que... Dá pra healar. Healer rápido. Entra na casa, entra na casa, entra na casa. Cura ele. Cura rápido. Deita, deita, Vitor. Deita. O cara atrás de você. Meu Deus do céu. O caminhão explodiu e matou nós, véi. Ah, caralho. Tá na porta, véi. Mano, o Vitor tá jogando já em bote mesmo assim perde, véi. Você não viu a movimentação do cara dentro ali, não, véi? Caralho, que festa foi esse aqui que eu não tenho de nada, véi. Confusão do cara. Também não. Wind bateu. Foi boa, foi boa. Confusão tá perto. Pode clipar, pode clipar aí, viu? Pode clipar e deficiar. Um pouco, véi. Ó, a gente já melhorou. Ficamos em nome colocado. Isso aí já é um... É lógico, você ligou o programinha, né? Isso é uma vitória. Tô decepcionado. Rapaz, o caba tá sendo acusado de hackerismo. Tô extremamente decepcionado com o que eu vi, véi. Em live. Conversa comigo, Zanfio. O que aconteceu, papai? É horror. Eu vi ele usando ali, tá ligado? O que eu sempre combati, o que eu jurei odiar, véi. Hoje eu estou jogando junto. Seu parceiro tá compactuando com isso? Tá. Fazendo hack, ó. E quem que dá carro agora? Irmão, qualquer um. Eu cliquei ali. Se tiver um lugar melhor, a gente vai. Vamo embora. É ali, então. Então, beleza. Agora de jeito assim, pô. Pra frente. É isso, porra. Agora o cara já tá jogando com o maconheiro que fica conversando bosta e andando em caminhão parecendo uma puta rodando. É isso. É foda. Eu vi o cara se agachando e atirei por um negócio. Não foi que nem você naquele do GLAG, não. O cara se... O cara se escondeu atrás de um MDF e ele não atirou no cara, não. Atrás do MDF é sacanagem. Ele esperou o cara se levantar pra atirar, pô. Qual a localização? Não. Nenhum é o Diego. Diego, quer dizer. Eu tenho um clipe disso. Inclusive, saiu nos melhores momentos do mês passado, agora. Filha da puta, burro, meu irmão. Cara, atrás de MDF, de um compensadozinho, vai o pôr de madeira e aquele... Não, atira no carro. Quem é esse? Quem? 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 Olha, não sei, oi. Fui eu? Claro, né? Quem é burro aqui? Fábio. Oxi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Ele perguntou quem é o burro, não quem é o manconheiro. Que gente, filha da puta. Não mexe com a série, não. Não mexe não, Cancas. Quem mexe com pasturação é a tua mãe. Eita. Não, pô. Fica tranquilo, velho. O Victor hoje tá nervoso. Eu tô tranquilo, velho. Você lembra quando o Victor era amigo nosso, elogiava a gente, falando que nós ia ganhar? Quem incentivava a gente. Naquele tempo ali, eu era iludido, Zan. Depois que a gente começar a conhecer com quem a gente tá andando, a gente já sabe das nossas possibilidades. Vem pra cá, Vorta, Vorta, Vorta. Vou comprar uma Vorta. Nossa, mas tem muito ouro aqui, viu? Pellington. Pega essa arma não, velho. Essa arma é uma merda. Vamos com o Paulo Odalto, que é melhor. Vai, tiro. Sou eu, vambora. Cola. Vamos com o Paulo Odalto. Loja mais próxima pra gente é essa aqui. Pai... Próximo você tá longe. Você é o nosso Zanfa, né, Panamira? Já todo mundo... Todo mundo aqui junto. Até o Zanfa vão ser longe. Eu vim pegar a lupa pra nós, papai. Ah, esse cara é bom. Eu peguei a penúltipla e vocês pegaram a última. Desgais good, pô. Como diria o americano. Peraí que eu... Fala, Samuriti. APW, que eu tô perdido aqui dentro. Tem o BMW, não, pô. A gente tá agora entrando em live do Palamitos. Ele tava lá mostrando a Mercedes que ele comprou. Nossa, o Varsini fica assim, mano. Harugani, calma. Harugani, calma. Vai ter win. Vai ter win hoje. Vai ter. Tem que ter. Taca a peste lá. Daqui a pouco o Fábio sai, entra o rastro aí. Pelo menos ameniza um... Caralho, esse Palamitos sai pra falar mal, velho. Caralho, cara. Vai meter essa mesmo. Ameniza um pouquinho, pô. Puta que pariu. É foda, né, velho. Caralho, chamou o Fábio de completo inútil, mano. É foda, viado. Porra, eu vou mentir pro meu amigo. Por que, caralho? Não tem necessidade de... Estourovant, estourovant. Dinheiro, dinheiro. Olha o dinheiro aqui. Tá indo. Olha, aí eu vou voltar lá na TV Station, que lá tem... Olha aqui o cara chegando de carro aqui, ó. Tem dinheiro pra vant não. Que time? Seguindo por aqui. Fábio, joga dinheiro aí, um punhadinho. Olha o cara... Hum, time. Por que tu joga no meio das armas, velho? Se virem. Vê seus pulos. Ó, o caba vindo aí, ó. Ele vai vir atropelando todo mundo. Vai vir, vai vir sim. Caralho. Vai vir sim. Aconteceu alguma coisa com ele. Acho que ele passou mal. Caralho, cara. Olha aí, rapaz. Olha aí o que você tá fazendo com o homem aí. Para de sair. Mata o homem. Tem caba chegando de lado aqui, ó. Da floresta. Eu pego o caba da floresta destacando da esquerda aqui, ó. Na esquerda. Que isso? Isso é matar com equipe de dificuldade, rapaz. É, ué. Cadê? Eu fui, ué. Caralho, o caba é bom, né? Alguida morreu, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Um caba desse quer ter... Bora lá, bora matar o cara que matou ele só pra fazer raiva. Não faz isso, não faz isso. Eu atirei do pescoço pra cima e ele me matou atirando a minha canela. Eu sou o Aquiles agora. Para com isso, palanita. O caba tá nu ali, totalmente ruim. Eu derro pra ele, porque você não sei onde ele tá. Não, Clebson. Alguém jogou uma bombada de concursão lá, viu? Sem hack ele não consegue. Tem gente que ajuda aqui sem mim que eu sou ruim. Não, isso a gente já sabe, Fabio. Você tá comentando isso, não. Ó, eu vou te ajudar. Iluminei o seu caminho, iluminei o seu caminho. O cara que me matou, o cara que me matou. Você me matou? O cara que me matou, vocês me mataram? O cara aí, gente. Fabio, tu tá louco hoje? Ah, velho. Tá morto. Tá chegando um carro aí, ó. Não tá e não é louco, ó. Eu vou ganhar esse Gulag, eu vou ganhar esse Gulag. Eu vou ganhar esse Gulag. Eita, o cara só me viu aqui, é sério isso? Eu vou ganhar esse Gulag, eu vou ganhar esse Gulag. Estou mentalizando. I'm going to win this Gulag. Rapaz, São Mel. Caralho, o pé de pó é duro, né, velho? A pé do rótulo da bala não vale, não. É? É agora. É agora, Calamida. Calamida, calamida. Você não aguenta, não. Tune in. Sua vez, soldado. Agora vai lá. Traba, 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 traba. Não morre, não. Não morre, não, caralho. Não morre, não, cara. Você não morre, não. Não morre, não. Não morre, não morre. Deita, deita, deita. Vai lá. Saco, toque. Yes. Vagabundo. Porra. Cura, 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 cura que eu tô morrendo, cura que eu tô morrendo. É, onde foi que eu morri pra pegar minhas coisas? Aí, é na casa aí. Ih, fudeu. Pula pra ela na casa. Meu Deus, tu vamos no cu. Onde é que eu morri mesmo pra pegar minhas coisas? Tá aqui, ó. Fábio, corre daí, Fábio. Você morreu em tudinho, foi? Menino. É, o time me pegou e eu coloquei de arma não sei como ali. Vão estar depois de Sedon, o cabos deus dos mares. Matou, fica perto. Ué, o cara roubou minhas munições. O cara roubou minha vida. Isso é besteira, Fábio. Ela não presta muito mesmo. Nossa, finalizado no Gulag, é tristeza. Eu estou aqui, só tenho munição de rapaz. Caralho, acaba roubou uma bomba lá em particular. O cara vai levar a munição de todo mundo, filho da peste. Sobrou quantos caras aqui, Zapo? Dois. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Palamida, cuidado aí, Palamida. Palamida, eu estou subindo aí, Palamida, mas eu não... Não, não, não. Mete, mete. Tem quatro caras lá. Atenção, o som aliado levou os acordes. Toma aqui, Palamida, ó. Tem um cara ali embaixo, eu pego ali, relaxa. Tem um sniper aqui, dá que cê gosta. Morreu, ele está ali no morro já. Ali, ó. Movimentação. Seguindo. Movimentação. Pra onde? Ali, ó. Ali, ó lá, atirou. Eu entendi. Nossa, tem um cara embaixo. O cara foi pra esquerda. Seguindo. Vitor, isso aqui, vambora. Vai, vai, vai. Cai no braquinho. Boa, 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 Zapo. Puto escolha foda. Puta decisão do caralho. Palamida, se puder correr, a hora é essa, não? Porque a merda tá eu. Vamos pra zona segura. Vamos comprar o de sempre. Derrubei mais um. Cadê você? A gente pediu pra correr, homem. Que a gente quer ruir. Não corre, não corre, velho. Chupa eles, mas não corre. Jogo de barulho, jogo de barulho. Você ficou muito apalado. Meu Deus, o Palamida tá sozinho, velho. Mas ele ficou muito apalado. Cara, o Zanfa deu a calma. Bora, vamos embora. Vamos seguir, meu amigo. A gente vai pegar dinheiro pra comprar vocês, velho. A gente vai comprar vocês um loadout. Vambora, eu confio. Eu confio, eu confio. Ele tava muito caladinho, muito... Eu tava num momento... Eu tava num momento... Por que no meu lugar, ô? Uma semana, namorado, daqui casado. É igual o Palamida agora. Eu confio. É... Na segunda semana... Já achou que o Vitor era o Renzo Azul. Eu confio em vocês. Tô filha da peste, rapaz. Rapaz, eu segui a calda do Zanfa, capitão, velho. Felizmente aí o soldado Palamida. É só respirar a fundo. Usa a proteção de Xangô pra atravessar essa pista, vai. Rapaz, Zanfa, eu queria só munição de Napa. Tu tem um punhadinho. Tem Napa essa tua aí, Vitor? É uma caixa. Deu certo, de boa. Vambora, vambora, Vitor. Ui. Tem munição de Napa aí ou Zanfa não? Zanfa. Aqui, ó. Não, tem não. Toda. Vamos pegar essa lupa aqui. Bora. Seguindo. Pega lá. Vem cá, chegando. Eita. Caralho, viado. Tem um cara aí? Uma sacanagem ali. Deixaram uma mina terrestre ali. Com a minha habilidade eu vim e corri, né? Deixaram um cocô debaixo ali, pô. Não, eu vi a mina, viado. Não, eu vi a mina, viado. Telhado, isso? Tu não ia pegar ela, meu irmão? Eu não sei onde tá, velho. Tá no telhado isso aí? Ih, eu lacei. Tu que tava aí não sabe quem dirá eu. Fala com o sniper aí, ó. Fusil de precisão marcado. Ficaba tava ali. Chate não, o canal do Gaspar, mozinho. Suprimentos identificados. Mandando local agora. Na delegacia de merda. Você evitou os atreadores inimigos. Bom trabalho. Ó o dinheiro. Já dá pra ir comprar um aí não? Não, ainda não. Falta 400. Não, falta 400. Não é que a caixa ali vai dar. Pera aí, ó. O catacolo não pegou ninguém. Mas os caras tão de gosto. Os caras tão safados. Meu irmão. O cat o quê? O catacolo. O catacolo. Pô, ela não pode aparecer na frente disso aí não, pô. Isso aí, toda vez que eu vou usar eu spoto ele. O problema é que eles saíram do meu time. Vante inimigo acima. Os caras sabem da gente aqui, mozão. Vai dar o dinheiro. Vai dar o dinheiro, vai dar o dinheiro. Vai dar o dinheiro. Tá aqui na escada, na escada, tá na escada, tá na escada. Tá, vamos ver aqui onde é que tem uma loja lá. Não é que ele chegou. Peguei um vante, vante. Peguei um 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 vante. Não, tem gente lá. Pô, Deus. Vai lá, vai lá, vai lá que eu vou comprar um... Não vai dar não. Vai, 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 vai. Não vai dar. Tem loja aqui, Zafo. Volta então. Tem loja ali perto da caixa. Vem. Ah, você tá indo pro outro lado. É, eu vou pra caixa. Vem pra cá. Pera aí, me ajuda. Vem, amigo. Vem. Vem, amigo. Meu Deus, cara. Ele vai brigar. Eu não vou brigar. Tem gente aí também. Tem um site que a gente completa a missão no Jogo de Céu e ganha sub de graça. Caralho, velho. Então é isso? Por isso que... Ah, entendi. Que louco. É aquele quest do sei o que? Gader... Gader Bot Helper. Gader now, gader now. Bora, 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 gader now. Vou comprar um, vou comprar um. Porque depender do zonco, pelo amor de Deus. Depender de maconheira é uma lentidão. Vou comprar também. Vou comprar também. Eu tô aqui com você, mas me dá o covro. Que covro, meu? Eu tô sem nada aqui. Me dá o covro. Me dá o covro. É foda. Voei, porra. É isso. É isso. Vou comprar meu amigo Fábio. Meu parceiro, irmão. Que lástima. É o que, rapaz? Caralho. Vai liquidação, hein? O DB com o Fábio é de graça. Olha a liquidação logo agora. Porque pro Fábio aí dá liquidação. Porque é mais barato essa merda. Olha, eu comprei caixa de munição aqui também. Vamos aproveitar a liquidação. Compre aí caixa de placa, Zanf. Caixa de placa. Fante aliado acima. Fante inimigo acima. Vamos comprar o... Glowdote pros caras. Tem um cara caindo ali, ó. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Acho que eu vi errado. Ah, não. Tá aqui mesmo. A palavra tá aqui. Eu? Eu caí na caixa... Não, eu caí na caixa pra comprar... Não, cai na caixa não. Aqui tem caixa. Não, eu caí na caixa amarela pra comprar ele, entendeu? É... Não que eu caí na nossa caixa. Caixa de mim... Cadê a caixa? Tem um cara chegando aí, ó. Tem um cara caindo aqui, ó. Tá vendo? Hostil chegando na área. Olho no céu. Já se aproximando. Vão pra zona segura. O cara tá abusado desse topo. Comprou, comprou, comprou na loja, pô. Vou morrer, vou morrer. Deixa não. Quero ver a agressão desse cara aí. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele não tá marcando, cadê ele? Ele já entrou, foi-se embora o homem. Olha, tem uma caixa de placa no meio da rua. Ele tá dentro da casinha. Eu vou jogar a caixa de placa aqui, vô. Aí ele. Ele tá aqui, ele tá aqui, time. Ele tá aqui, time. Onde que eu peguei aquela... Ele é seu, esse mizinho. Meu, uma porra! Vão morrer? Não vai, não vai. Tu é monstro aí, ó. Vão embora. Vão embora. Vão embora, vão embora. Não vou deixar ele lá, que eu tô com medo de morrer. Vão passar um varço aqui, ó. Medo de morrer é uma porra, rapá. Vão embora, mata esses filhos da porra. Do jeito que eu... Que varço tem essa porra, não? Passa o varço! Eu não tenho, não, homem! Olha o Fábio cheio de dinheiro aí, ui. Fábio, mano. Olha o Fábio, mano. A gente tem vontade de dar dinheiro aí. Meu Deus! Vem pra casa. O cara tá vindo aí, véi. Da onde? Da onde? O cara tá atrás da loja. Vindo da... Caiu, 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 caiu. Tem um cara pra direita de vocês, é que é uma porra nenhuma, porra. Fábio. Oi. Tem uma loja ali. Passa ele. Não. Ah��! Eu moiscipou ele, pq. Ele tá no gal, schemado? 但是 tá no gaspantado, gaspantado, gaspantado! Gais, gaspantado, gaspantado, uf. Eu to aqui pra te salvar, porra, uf. O sormer e o banho nao! Das som a salvador, carai, eu nem na bahia, não! Eu to aqui pra te salvar, porra, rapaziada, clipa aí. Porra. O cara não confia na porra da cala, é não, ví. Porra deployed. Alguém tem placa aí que eu tô nua. É pior! Alvo, vem aqui. Acabou! Tomei, tomei. Tomei da Superstar. Tomei, tomei do cu, do cu, do cu. Sam, 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 o gajo já era. Agora eu tô vindo aqui os caras, meu filho. Morremos, morremos. Morreu não, morreu não. Relaxa. É só uma passagem. Obrigado pelo luto, meu amigo. Nada, amigo. Tava precisando isso aí. O vidro tá dentro do gajo e não tá morrendo. Que hack da festa é esse? Ah, falei, ele demigou o hack, cara. Eu preciso de cobertura. Zanfa. Oi. Salva a gente aí, Zanfa. Rapaz, Igor. Tava, vamos ver. Mas aquele cara de cima do mercado fodeu a gameplay, velho. Pô, Carlinho, hoje tá... Hoje tá triste. Meu Deus, Zan, vai morrer. Vai brigar. É esse filho da puta aí. É, eu vou atrás dele. Não, Zanfa. Calha a boca. Eu vou atrás dele. Atropela, 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 atropela. Ah, não. Eu vou atrás dele. Vamos ver. Vamos ver como é que fica aqui o game. Pera aí, aqui, meu irmão. Dá o mundo, cara, homem. Meu Deus. Isso que a gente trocou de carro, Zanfa. Eu diria um parâmetro explosivo. Meu Deus do céu. Vai embora, Zanfa. Vai embora, meu. Gameplay é ruim, Zanfa. Confusão da peste, esse maconheiro. Essa gameplay foi uma desgraça, cara. Senhor amado. Suíça é maior. Não sei nem o que eu fiz ali. Gameplay é bosta da porra, Zanfa. Vai tomar o porro. Homem. Liar. Quê o cara? Oaxi. Quer dar aqui, o cara, disto, po? Hã. Multa de arma para matar o homem, mamo. Você dá conta. Vai, amor! Boa, amor! Isso, amor! Ele joga granada! Meu Deus, que cababu! Que cababu! Que cababu! Ele jogou pra granada! Ele jogou pra granada! Que carabu! Muzinho! Muzina pra ele! Ele jogou pra porra da granada, viado! Ai, que maio, velho! Para, ele é pípedeo da bobonta aí, tu mano! Eu não sabia que eu tava nessa merda, não! Pulei pro primeiro lado que eu vi! Mas era o lado que o carro jogou granada, o bicho burro! Isso aí é igual, tá ligado? É igual! Ô, Palamidas! Às vezes dá azar! Você sabe como é a buzina do meu carro? Cê já viu meu carro buzinando, Palamida? Não! Burro! Burro! Fila da puta burro, meu irmão! Ah, eu, né? Foi eu que morri no gás! Eu fui salvar o time, seu merda! Já que você correu... Eu também não fui pra Valhalla, tá ligado? Porque quem morre no gás, fi, vai pra... Sei lá, pra uma... Vai pra casa da tua mancha na vagina! Isso aí é foda! Isso aí é foda! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!